A pólvora é a equipe Rocket! Pra proteger o mundo da devastação! Pra unir todos os mortos de nossa nação! Pra denunciar os mares da verdade e do amor! Pra entender nosso poder às estrelas! Jesse! James! Esquadrão Squirtle tá na hora de pagar por insultar a equipe Rocket! Lá vão as bobas! Miau! Suba com o Pikachu pela escada! E pros outros vai sobrar uma explosão e tanto! Entenderam? Não! Pikachu!